Aqui é Maquia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tenny Teach. Hoje vamos aprender a nova música do Ivo Lucas, Não Faz Mal. Uma música muito simples, só precisam de um K-pop para pôr aqui no quinto traste. Estava a pensar. E os acordes são Dó, Ok? Sol, não. Dó, Lá, Sol, Vá. E o ritmo é um bocado parecido com o da Imagine, do Imagine, Imagine? Não, não é Imagine. É uma espécie de valsa. Um, dois, dois, um, dois, dois, um, dois, dois, um, dois, dois. O polegar dá uma vez e depois agarra aqui os três dedos de baixo, aqui na quarta, terceira e segunda corda. Tocam duas vezes. Um, dois, dois, um, dois, dois, um, dois, dois, um, dois, dois, um, dois, um, dois, dois, um, dois, dois. Ok? Muito simples. Então vamos aos acordes. O primeiro é um Dó, ou seja, vamos colocar o vosso primeiro dedo. Tenho aqui o mesmo ao lado a fazer música também, por isso é que está aqui um bocado ruído. Vão colocar aqui o primeiro dedo no sexto traste, aqui na segunda corda. O dedo do meio na quarta corda no sétimo traste. E o terceiro dedo aqui no oitavo traste na quinta corda. E tem um Dó. Depois a única coisa que vou fazer para irem para o Lá é só tirar o terceiro dedo. Ok? Não preciso me colocar aqui, fica um Lá de sétima menor. Ok? Agora vamos para um Sol. Sol também, em vez de tirarem os dedos todos, estes dedos vão manter o dedo aqui, o indicador, na segunda corda, no sétimo traste. E vão colocar o terceiro dedo na quinta corda, no sétimo traste. E o terceiro dedo na sexta corda, no oitavo traste. Vão tocar assim. E agora o Fá. Vão colocar a barra inteira no sexto traste. O dedo do meio aqui na terceira corda, no sétimo traste. O dedo mendinho aqui no oitavo traste. Isto é difícil no caso do cable. No oitavo traste, na quarta corda. E o terceiro dedo aqui na quinta corda, no oitavo traste também. Se vocês não conseguirem fazer ainda acordes de barra, não faz mal. Fazem uma escadinha aqui. Ok? E onde tocam com o primeiro dedo, onde ele estava, na segunda corda, no... Sexto traste. O segundo dedo, logo ali em cima, no sétimo traste, na terceira corda. E o terceiro dedo na quarta corda, no oitavo traste. Ok? Fica-se de uma maneira mais fácil. Vamos recapitular. No. Tira o dedo. Vamos lá. Passa os dois para cima, para sol. Podes cantar? Podes cantar aqui para o meu vídeo? Um, dois, três e... Não faz mal. Não faz mal, não faz mal. Faz adesaco o meu vídeo. E é assim a nossa aula do Ivo Lucas, não faz mal. Acabadinha de sair hoje. Se gostarem desta guitarra, e quiserem ganhá-la aí nos vossos correios, aí em vossa casa, metam um like no vídeo, subscrevam o canal. O que estou a oferecê-la? Quando chegar aos 500 subscritores, vou oferecer esta guitarra da Fenda, chamada Baby Blue, ok? E vai com o cable. Portanto, subscrevam o canal, deixem like, e estamos aí juntos para mais vídeos. Let's go!